Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês e mesmo você que não se considera meu amigo, Deus abençoe você assim mesmo. Ele vem abrir os seus olhos espirituais para que você possa compreendê-lo, entendê-lo e, consequentemente, usufruir os benefícios da fé em Deus. Olha só, nós temos falado sobre o reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, muito. E um dos textos mais conhecidos sobre o reino de Deus é aquele que está lá inscrito em Mateus 6,33. Jesus disse, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, as demais coisas, mas primeiro o reino de Deus. Quer dizer, primeiro o espiritual, depois o material. Em outras palavras, eu entendo assim. Buscai primeiro o espiritual, comunhão com Deus, viver em comunhão com Deus. O reino de Deus. O que é o reino de Deus, o bispo? O reino de Deus, nós falamos ontem, repetimos, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus, Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo quer chegar e viver e reinar dentro de você. E só você pode abrir a porta para ele entrar e reinar dentro de você, conduzir os seus pensamentos, dirigir a sua vida. E você, então, obedecendo, vai, obviamente, escolher os frutos dessa obediência. Mas, quando isso acontece, quando a pessoa busca o reino de Deus, ela está buscando o Espírito Santo. O selo, o batismo, o novo nascimento, a vida nova. Pois bem, quando ela acha, ela, então, ela entende, ela vai entender a gente, vai entender a alegria, a paz que Deus nos tem dado. Ora, amiga e amigo, isso aí é muito importante, isso é fundamental. Jesus veio a este mundo podre para começar o reino de Deus, o reino dele. E para que as pessoas possam entrar no reino dele, as pessoas têm que querer obedecer a sua voz, a sua instrução. Por exemplo, nesse exato momento, você nos assiste e você vive um pé lá e outro cai, igualzinho o Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, não é? Então, você, obviamente, está enfrentando muitos problemas, porque você é aquela pessoa que vive meio lá, meio cá, e aí é a pessoa indefinida. E quando a pessoa entra no reino de Deus, ela já está definida, ela é definida, ela já sabe o que quer e ela persegue, ela percebe aquilo que ela quer e ela conquista. Quando ela, que entrou no reino de Deus, agora tem o Espírito Santo para dirigi-la e conduzi-la, governar a sua cabeça, governar as suas vontades, o seu coração. Quando ela entra no reino de Deus, quando ela entra no reino de Deus e o Espírito Santo governa, dirigindo, conduzindo, orientando, inspirando, e se ela, por acaso, resistir, se ela resistir, isso também é muito comum a gente receber o Espírito Santo, eu mesmo sou testemunha disso. Eu recebi o Espírito Santo, mas muitas vezes eu errei, eu resisti à voz dele em determinadas áreas na minha vida. Eu resisti, eu fiz a minha vontade. O que aconteceu? Aconteceu o que vamos falar aqui agora. É o que está escrito em Hebreus, capítulo 12. Ele diz assim, o texto sagrado. Filho meu, quando você recebe o Espírito Santo, você se torna filha, filho de Deus. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige, o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Isso é glorioso. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Que filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estás sem disciplina, sem correção, da qual todos são feitos os participantes, todos, sois então bastardos e não filhos. Muito legal, não é? Você já pensou? Eu posso falar, porque eu sou pai, e quantas vezes eu tive que corrigir meus filhos. Corrigir. Gostava? Não, mas tinha que corrigi-los, porque senão iriam crescer amorfos, sem forma. Iriam crescer rebeldes, então eu tinha que corrigi-los. Eu fui corrigido pelo meu pai, e quantas vezes também pela mamãe. Então, a gente passa para os filhos aquilo que nós recebemos dos pais. Então, Deus nos trata como filhos. Está aqui escrito, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Então, é assim, você entrou no reino de Deus, agora você é filha, filha de Deus. E você, aquele primeiro amor, você é fiel, você é leal, você está aquecido na fé, você é quente na fé, quente não, fervendo na fé. Muito bem, bacana. Mas, em dado momento da sua vida, quer dizer, da nossa vida, a gente cochila, esquece e faz a vontade do nosso próprio coração. E aí, Deus corrige, Deus fala, não, não. Ele está guiando, né? Ele diz, não, não vai por esse caminho. Mas, como nós, seres humanos, somos cascudos, cabissudos, nós somos difíceis, difíceis. Veja o povo de Israel, no Velho Testamento, você pode verificar, inclusive no Novo, você pode verificar, o que é um filho cabissudo, cascudo. Todas as vezes que Israel gemia, chorava, urrava, clamava, ó Deus, tem misericórdia, os inimigos estão chegando. Deus ouvia, libertava e o levava por águas tranquilas, de descanso. Só que, nas águas tranquilas, de descanso, os filhos de Israel novamente caíam em tentação, novamente se corrompiam, novamente viravam as costas para Deus. Aí, Deus permitia, Deus permitia que os seus inimigos se voltassem contra ele. Essa é a realidade. E, então, os inimigos vinham, ferozes, e os destruíam. E aí, novamente, se levantava alguém no meio do Israel, que clamava, ó Deus, tem misericórdia. E Deus ouvia, pacientemente, o clamor. Mas isso vinha acontecendo ao longo dos milênios. Isso vinha acontecendo ao longo dos milênios. Ora, minha amiga, é assim que Deus nos trata. É assim que, por exemplo, nas vezes em que eu resisti à voz do Espírito Santo, ele me chamou a atenção que eu estava indo no caminho errado. Mas eu falei, não, eu quero. Eu quero. É o meu coração. Não, não, eu vou. Eu vou. Você sabe, a carne é fraca. Então, eu atendi a vontade da carne. Deixei de ouvir a direção, o governo do Espírito Santo. Eu deixei de ouvir a sua voz. Novamente, eu caía, me arrebentava, me machucava e etc. Novamente, eu voltava. Oh, meu Deus, tem misericórdia, me perdoa. Ele perdoou, me perdoava, me perdoa, vai continuar me perdoando, mas eu vou sempre colher os frutos da desobediência. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Porque é assim o relacionamento de pai para com filho, de filho para com pai. O pai que ama o filho, corrige-o. Não deixe-o à vontade. Essa é a realidade. E chega uma determinada idade que o pai quer corrigir, mas o filho não quer ouvir. Aí fica difícil. Então, ele vai colher os frutos da sua rebeldia. Isso, esse relacionamento que eu estou falando, é para quem está inserido no reino de Deus. Então, às vezes, a pessoa é fiel a Deus, é leal, bacana, vai na igreja, enfim. Às vezes, a pessoa pensa que, indo na igreja, ela está sendo fiel a Deus. E não é verdade isso. Porque tem muita gente dentro da igreja hipócrita. Os fariseus, os escribas, eles eram hipócritas. Porque eles pregavam, ensinavam, ditavam normas para o povo, mas eles mesmos não faziam. Então, isso acontecia e acontece hoje. Então, amiga e amigo, quando a pessoa está no reino de Deus, dirigida pelo Espírito Santo, ele corrige, ele ensina, ele orienta, ele fala. E isso eu posso falar para vocês. Eu sou testemunha, ou melhor, testemunha, dessas picuinhas, dessas, digamos, artes. Mas ele teve compaixão, tem compaixão, paciência para aturar minhas fraquezas. Porque ele sabe da minha sinceridade. Não é porque eu mereço, não. Não é porque eu seja separado e diferente dos outros, não. Mas é por causa da sinceridade. Quando a gente é sincero, Deus nos trata de forma diferenciada. Ele não deixa o mal nos destruir. Ele permite que nós soframos os açoites. Está aqui escrito, Deus açoita qualquer que recebe como filho. Mas isso, esse relacionamento é pai para filho, filho para com pai. Então, muitas pessoas dizem, bicho, eu tenho o Espírito Santo, mas estou doente, estou enfermo, não sei o quê. Olha, eu entendo que quando a gente entra numa situação assim, Deus está querendo falar alguma coisa. Está dando um recado, mas a gente não está tendo ouvidos. E quando a gente não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, a palavra dele, que é manso, suave, Então, a doença fala mais forte e faz a gente sofrer e aí a gente vai e, enfim, corre para o altar. Oh, meu Deus, me perdoe e tal. E aí se conserta com Deus. Mas é uma forma de Deus falar com a gente, é através dos problemas. Não é o que lemos nessa semana passada, que o salmista disse, foi-me bom ter sido afligido para que conhecesse os teus decretos, a tua lei, a tua palavra. Então, isso é necessário. Agora, quem não está inserido no reino de Deus, sob o governo do reino de Deus, esse não é filho, esse não está sendo açoitado por Deus, não está sendo corrigido por Deus. Deus o deixa à vontade. Quem açoita esses que não são filhos é o próprio Satanás. E aí, Deus permite, porque se esses filhos da perdição se voltarem para Deus, buscar o reino de Deus, o governo do Espírito Santo, então, ele vai abrir a porta, vai deixá-los entrar, vai fazê-los filhos e vai tratá-los como filhos, como qualquer um outro. Então, amiga e amigo, você tem que ver qual é a sua posição, a sua situação nesse contexto. Ou você é filha, filho, ou você não é filha, não é filho. Se você é filha, você está sendo açoitada, corrigida, então, você tem que se corrigir. Apenas a título de exemplo, os filhos. Vamos ler aqui, Pedro. Pedro, Pedro. Tem algo para nos ensinar. Ele diz aqui, Pedro, primeiro Pedro, se eu não me engano, capítulo 2. Diz aqui assim, olha só, isso é para os filhos. Os que estão inseridos no reino de Deus, que tem que ser corrigidos. Que tem que ser conduzidos, ensinados, orientados. Ele diz assim, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Está falando para quem? Não é para os incrédulos. Não é para quem está fora do reino de Deus, não. Isso é para quem está dentro do reino de Deus nesse mundo. Que está sujeito ao Senhor Jesus Cristo. Que está sendo governado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas que, em dados momentos, em suas vidas, se desviam. Então, ele diz, deixando toda a malícia. Então, você vê muitos crentes falidos, fracassados, caídos. E Deus permite. Ah, permite. Dá licença aqui um instantinho. Ele permite. É a forma dele tratar a gente. Porque os cabiçudos não vão, digamos assim, os teimosos, não querem ouvir, não querem atender a voz do Pai. E aí, vão dar com os burros na água, vão fazer suas escolhas erradas, vão se arrebentar. E, consequentemente, vão ter oportunidade de se voltar para Deus. Mas, você não vai precisar passar por tudo isso para experimentar como é que é isso. Não, faça isso. Eu diria para você, não faça isso. Deixe o que é errado. Você sabe o que está fazendo errado. Por exemplo, ele diz assim, deixa malícia, toda malícia. Malícia vem do mal. Quando uma pessoa pensa mal, quando a pessoa olha com maus olhos, quando a pessoa critica outra pessoa, quando a pessoa julga outra pessoa, ela está olhando para os outros, não está olhando para si. Ainda outro dia, eu li uma pessoa reclamando, ah, nhenhenhenhenhenhen, essas coisinhas, enfim, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas reclamando. Por exemplo, minha amiga, meu amigo, se eu começo a notar os erros dos outros, mesmo que seja da direção da igreja, do bispo, do pastor, do obreiro, da obreira, se eu começo a olhar para os outros, eu desvio imediatamente os meus olhos de mim mesmo. Ou não é? Você não pode olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Nós temos dois olhos, mas os dois focam só num ponto. Se você foca num ponto, você deixa o outro ponto de lado. Então, quando a gente olha para os outros, a gente deixa de olhar para nós mesmos. Eu me lembro, eu me lembro, no início da minha carreira com Jesus, a coisa que eu mais ocupava, estava sempre olhando, era a minha situação, era a minha comunhão com Deus. Olhando sempre para o autor da minha fé, o consumador da minha fé. Então, eu sabia de problemas que haviam na igreja, problemas horríveis, mas eu queria lá, eu não queria saber do que estava acontecendo. Eu não entrava em detalhes, eu não queria esse assunto para sujar a minha cabeça, o meu coração. Então, eu cuidava de mim. Eu queria, quando eu ia na igreja, eu ia em busca de ouvir a voz de Deus através dos seus servos. Se os seus servos, se os seus servos estavam sendo como os escribas e fariseus e hipócritas, como da época de Jesus, falavam uma coisa, mas faziam outra, o problema é deles. Eles vão dar conta para Deus. Eu não tinha nada com isso. Eu tinha que cuidar de mim, que já é muita coisa cuidar de mim mesmo. Então, esse é o grande problema de muitas pessoas que têm uma fé e, em dado momento, ficam aquecidas na fé e, em outros momentos, ficam frias na fé. Têm altos e baixos, sabe? Aquela pessoa que oscila na fé. Por que isso? Aqui, Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, diz, deixando, pois, toda a malícia. Larga a malícia, larga os outros de lado, pense em você, cuida de você, avalie a sua fé, veja você, veja se você está realmente inserida no reino de Deus, se está ouvindo a voz, a direção do Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, veja se você está ouvindo mesmo a voz dele, ou se você está ouvindo o seu próprio coração, cuide de si. A salvação é algo que você tem que cuidar com uma menina dos seus olhos. E, de repente, você está sendo corrigida pelo pai com esses problemas, ele deixa esses problemas atuarem no seu corpo, na sua vida, porque você está olhando para os outros. Imagina, você está doente e fica criticando os outros enfermos, não dá. Então, deixai, pois, a malícia. A malícia vem de quê? Do mal. Tudo que é mal, o mal é espiritual, você sabia? O mal é um poder espiritual, é um poder sobrenatural, é espiritual. O diabo é espírito, Deus é espírito, o bem é espírito, o mal é espírito. Então, quando você, ou quando uma pessoa, quando nós começamos a cogitar malícias dentro de nós, nós nos contaminamos com o vinho do diabo. Essa é a realidade. Então, cuide da sua fé para que ela seja pura, ela não precisa ser grande, ela não precisa ser enorme, basta como se fosse um grãozinho de mostarda. Deixai toda malícia, todo engano, engano. Deus odeia o engano, Deus odeia o engano, que é a falsidade, o fingimento, que é a hipocrisia. Ele mesmo disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque é fácil falar, aleluia, aleluia, ou aleluia, louvar a Deus, cantar. É fácil, é fácil dar oferta, ser dizimista, fiel. O difícil é manter o coração puro, longe da malícia, dos enganos, dos fingimentos, das invejas, das murmurações, dos lamentos. Isso é que é difícil. E Deus não se agrada disso. Eu sou pai. Coisa difícil para mim, sempre foi muito difícil para mim, aturar reclamações. Quando Cristiane, Viviane, Moisés reclamavam, vinham com reclamação para mim. Eu não tinha paciência, me irritava. Eu perdia a paz. Eu odiava e odeio murmurações. Imagine Deus. Se eu, um ser miserável, carne, barro e barro da pior espécie, odeio lamentos, reclamações e ti-ti-ti daqui e ti-ti-ti dali. Imagine Deus. Então, minha amiga, meu amigo, se o seu pastor está se conduzindo de forma errada, presta, se ele fez o que, não presta. Esse é problema dele com Deus. Ele vai ser descoberto. E quando for descoberto, ele vai ser penalizado. E se já não está sendo penalizado pelo próprio Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então, cuide da sua fé para que ela seja limpa, pura. Ela seja uma fé, sabe, como de criança, inocente. Jesus disse que se a gente não se tornar como criança, como meninos, de maneira nenhuma podemos entrar no reino de Deus. Então, seja assim, minha amiga, meu amigo. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Eu, pessoalmente, sei que há, com certeza, há muitos maus pastores dentro da Igreja Universal. Maus obreiros, maus membros. Eu sei disso, eu sei. Na época de Jesus teve. Na época dos apóstolos também. Não vai ter na minha época. Mas, eu creio, eu conto, eu confio que o Espírito Santo conduz essa obra. Se não fosse ele, ela não seria o que é. Não estaria no patamar que está. Então, eu confio que ele vai cuidar da sua igreja. Sua igreja é imaculada. Quer dizer, uma igreja pura. A igreja do Senhor Jesus é puríssima. É linda, lindíssima. Santíssima. Você acha que o pai vai escolher uma jovem, que é a igreja, para o seu filho se casar, que seja imunda? Você acha? Você acha? Não. A igreja é imaculada, pura. Então, ele cuida daqueles maus, daqueles injustos, daqueles maliciosos, daqueles que enganam, daqueles que fingem, daqueles que têm invejas, aqueles que ficam murmurando. Você também não gosta. Fala a verdade. Ninguém gosta de ouvir murmuras, murmurações, lamentos e fofoquinhas e acusações. É ou não é? Cuida da sua fé. Quando você cuida de si mesmo, você já está fazendo grandes coisas. Porque uma vez você cuidando de si, você agrada a Deus. Você honra a Deus. É isso mesmo. Você honra a Deus. Você bendiz o nome de Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo é santificado na sua vida. Porque você cuida da sua fé. E cuidando da sua fé, você cuida do seu relacionamento com o Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você não está inserida ou inserido no reino de Deus, então você tem que correr atrás. Vai para o altar. Essa fogueira santa é para as pessoas que realmente estão interessadas no reino de Deus e na sua justiça. Para que todas as demais coisas venham a ser acrescentadas. Você deve ter observado o testemunho que foi postado ontem da Márcia, que estava com o corpo todo ferido. Veja o que Deus fez. Mas ela só ficou literalmente, literalmente curada quando recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e fez o resto. Ela sentiu o bem-estar inicialmente, começou a dormir, começou... Mas só quando o Espírito Santo começou a reinar no corpo dela, ela teve a sua vida transformada. Faça isso. Corra atrás. Busque. Priorize primeiro o reino de Deus. Priorize o espiritual. E depois o material será acrescentado. Deus abençoe você. Até amanhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Está aqui escrito. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Meninos nascidos de novo. Desejai o quê? O leite racional, que é a palavra de Deus. Pense. Raciocine. Use a sua fé inteligente. Esse leite não é falsificado. E através dele vai fazer você crescer na fé. Aleluia. Bom, vamos falar isso amanhã. Deus abençoe. E até lá. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aliás, hoje, quarta-feira. Se você quer ter a fé racional, o leite racional, então vá preparado, preparada para ouvir a palavra que traz a fé. Até amanhã. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. 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 Obrigado.